Música Ei, cadê você? Pra onde você foi? Me responde por quê? Você me deixou só com um mês de idade Eu e minha mãe em busca da felicidade Vagávamos sozinhos nas ruas da cidade Procurando por amor pra eternidade Procurando por calor pra eternidade Mas em Deus achei o pai pra eternidade Via meus colegas ganhando seus presentes Trocarem o meu pra não ter você ausente Pra que no dia dos pais te desse um presente E nos meus natais tivesse você presente Mas nem sei quem você é Caminhei a pé E meu sorriso eu mantive de pé E no meu caminho eu me mantive na fé Faço a minha prece, amém? Trilho meu caminho a pé Deus me guiou na fé O que você não ligou Você não lembrou Nem sei quem você é Trilho meu caminho a pé Deus me guiou na fé O que você não ligou Você não lembrou Nem sei quem você é Pai, devo mesmo chamá-lo de pai Mas vou chamar de quem se nem sei o teu nome Devia simplesmente chamá-lo de homem Mas tua atitude foi de homem Você partiu e nos deixou com frio E se importou se minha mãe e eu teríamos fome Você sumiu e não assumiu A resposta e por um fio quase destruiu Minha esperança Mas não vou reclamar Tem gente que não tem pai Procura por alguém pra se esvelhar Eu tive alguém pra me esvelhar Alguém que mesmo sem ser pai Me criou e me deu um lar Sem se importar com gastos Mas com o padrasto se tornou um pai Me ensinou a respeitar A trabalhar pra chegar a algum lugar E eu o chamo de pai Não mais te negar Eu tenho uma família E a Maricela aprendeu a ser mãe Mesmo sem ter sido filha Não quero passar por coitado Eu só queria dizer Que você é o pai diferente de você Vem meu filho crescer Deus me ensinou a perdoar as pessoas Eu te perdoo Mas tua consciência te perdoa E como ser feliz a dor não sai A gente só aprende quando entende Que Deus é o verdadeiro pai Trilho meu caminho a pé Deus me guiou na fé Por que você não ligou? Você não lembrou? Nem sei que você é Trilho meu caminho a pé Deus me guiou na fé Por que você não ligou? Você não lembrou? Nem sei que você é Eu só pediram sim Deus te perdoa Eu só pediram sim Eu só pediram sim Deus te perdoa Eu só pediram sim Eu sou de mim Eu sou de mim Eu sou de mim